E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. E hoje galera, a gente vai fazer um azulejo personalizado da maneira certa, que a gente já tinha até esquecido como fazia. Ah, eu já fiz isso aqui pro meu irmão, né, de QR Code, mas é... Não sei, o jeito que ele é encanado é capaz de ele achar que o povo vai roubar a internet dele, então... Vamos virar, né? Aqui, ó, um azulejo que a gente fez também ficou perfeito, de túmulo, agora vai passar o verniz, é automotivo. E aí, amor? E aí? Ah, não esqueci de falar! Galera, a gente comprou isso aqui, ó, microfone lapela, K9. Chique, né, amor? Eu tô com o meu pendurado no... é chique, ó, tem dois, tem dois microfones, então tá um com a Natália lá no sutiã dela. Ó, falei, olha o meu negócio, sutiã. Posso ir já prendendo aqui? E o meu tá na correntinha, mostra pra galera o meu aqui. Tá na correntinha, então, vamos adaptadorzinho. Não dá pra ver, tá dentro da roupa, filha. Tá aqui, tá aqui, ó. É, deu pra ver. Deu? Eu tô aqui, tá aceso, inclusive, se tiver... Tá, tá aceso. Se não tiver, vai dar pau. E pagamos R$45,00, nem isso. Nem isso. Compramos os dois, esse aqui é da minha filha, esse aqui é o nosso, mas é assim, né, se a minha filha bobear e o nosso quebrar, ela perdeu o dela. É mais ou menos isso. Se eu ver e é jogado, já era. Já era. Ah, fica jogando coisa fora? Não, se eu ver do lado, já era. Tem que ser o último. E é isso, é K9, compramos no Aliexpress, né, vou mostrar aqui. Mostra aqui, mano. Ah. A Natália tá goiando, cara. Ele veio assim, ó. Ó, se ele for assim, na caixinha, assim, pode comprar, galera. Bom, pode comprar. Nem sei se tá funcionando estranho. Pode comprar, viu? Tão testando, né? Inclusive, vou fazer o teste lá na rua agora. Vai, amor. Filma eu aí. Tô filmando. Testando o som, 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 testando o som. Glória a Deus. Aleluia. Doido só. Um, dois, três. Alô, Alonso. O som tá pegando, galera. Tá goiando, né? Nem sei se tá funcionando. Mas pelo preço, né? Pelo preço, eu não posso exigir muito. Também não vou filmar em cima da montanha, a pessoa filmando embaixo, né? Quem vê, pensa que além de louco, agora fala sozinho, né? Ô, imagina, vou cantar na rua. Tá achando que você é louco. Eu acho que eu sou doido. É, as moças do médico devem estar achando que você é louco. Terceira vez já que você atravessa a rua. Verdade. É que a terceira vez eu tento gravar esse vídeo. É que, galera, eu vou falar a real. Eu coloquei aqui, ó. Só que não deu pra entender nada. O som. Ah, ficou assim. Aí eu tive que colocar aqui na correntinha. Mais longe. É, longe. Não pode ficar perto. Na correntinha aqui, o som fica mais audível. Eu já não falo certo. Ó, você gosta do audível, né? Até fazer assim, ó. Tem que ficar mais audível. Eu vou falar porque eu... Agora... Mas não gasta, não gasta. Agora, né? Aceitem a morena, né? A morena ficou assim, abalada com o marido dela, falando audível. Mas é isso. Vamos voltar pro vídeo? Tô, segura aí. Espero que vocês estejam gostando aí do áudio. Escutando, né? Escutando. Porque, sabe o que acontecia, galera? Eu falava muita coisa, a Natália falava também. Tá ligado, vamos. Tá um calor aqui. E a Natália falava umas paradas. Não saia no vídeo, não dava pra escutar. Sim. Né? Fazer um azulejo de um gatinho. É. Olha lá o Bernardo. Mostra o Bernardo. Eita, é o pai criança. Nossa, dá pra ver. Eu tirando o pote dele. Não, o pai criança não. Olha eu na praia lá, tirando o pote dele. É eu ali, ó. O pai criança não. O galera, olha eu com o celular na mão. O pai criança não. É o pai. Criança não. É o mini Leandro, esse daí. Pode ser adulto, criança não. Misturou tudo? Vai. Quanto tempo você tá deixando? 108. É, 200 segundos só? 180. Não tá 180 ali. 190, tá? Não, tava 200. Não tava 200. Tá 190. 190 você já tirou? Você tirou isso aqui e ficou perfeito? Nossa, a galera lá deixa 400 segundos, hein? Eu não sei como que ali. A gente deixou um pouquinho mais ali que esqueceu quem... Não, mas eu vou falar um bagulho. Essa prensa é feroz. A outra prensa era muito boa, aquela chinesa. Só que essa aqui, ela é feroz, galera. Galera, eu tô aqui, ó. Tô no calor do cão. Tá quente pra caramba aqui dentro. Tá. É, Natália, não pode bobear nada. Ela já tá aqui, ela colando os adesivos. Adesivo a roda, né, ô? Sim. Graças a Deus, né? Nossa, tem esses aqui ainda da World Fitness. Vai ficar. Bom, galera, acho que vou dar uma pausada, né? Melhor. Tu fala? Sim, senhor. Vai ficar muito longo, né? Vou mostrar pra você pondo aí, e tá aí cortando, enquanto isso. Só pra dar uma movimentada. Aí, ó, o boneco, né, tipo, dando aqueles cortes, safado. Vocês não sabem, galera, tem um cara lá no grupo, o Claudio, o cara corta o topo de bolo, os negócios, tudo na mão, letra fininha. Melhor que a máquina, eu achei. E aí, ele colocou assim, no estilete dele, escrito assim, silhuete. É, galera. Fica melhor do que cortar daí, eu achei. Ó. E Natália deixou o quadrado e corta no redondo, ó. É, outra coisa. Pessoal, quem quiser entrar no grupo, chama aí nos comentários, que eu vou mandar o link pra vocês, beleza? Tem muita gente pedindo o link. E... Tem muita gente que nem sabe da existência também do grupo, então quem quiser participar do grupo aí, só me chamar, só pedir nos comentários, que eu vou mandar o link via comentário mesmo, beleza? Eu podia pôr na descrição do vídeo também, né? Sim. Mas eu não quero, não. Eu quero que as pessoas tenham interesse de entrar. lá a gente fala de tudo, né, mãe? Ah, eu não consigo acompanhar, não. Nossa, a galera fala pra caraca. Pô, eu sabia que teve um dia aí... O pisquei tinha 300 mensagens ontem, cara. Pô, se eu te falar que teve um dia aí que os caras estavam mandando mensagem um pro outro, era 4, 5 horas da manhã, mano. Uma hora da manhã, duas horas da manhã, o negócio é 24 horas, velho. Eu tenho uma galera que trampa de madruga, né? Faz os trampinhos de madrugada. Deve ser gostoso também, né? Sei lá, dormir no que a pessoa trampa, faz os trampos de madrugada. Que deve ser gostoso de dormir, né, amor? Na madruga é gostoso, né? É escurinho, né? Essa é crente mesmo, hein? Ela nem sabe se deu certo, já desligou a máquina. Eita, Glória. Essa mulher é crente, mano. Ficou linda, hein? Tô achando que até o tempo demais, viu? Olha lá. Não tem como não ficar lindo também, né? É lógico, cara. A cara do pai. Vou discutir. É a cara do pai? Eu não falei nem o momento que não é. Eu falei que não é a cara do pai de pequeno. É a cara do pai hoje? Hoje é de pequeno, não. Nossa, amor. Então eu virei... Você é diferente hoje. Eu virei uma borboleta. Não. Era uma larva. Amor, amor. Não tinha nada a ver. Por quê, amor? Não tem. Não sei por quê. Alguma coisa aconteceu. Foi Jesus? Foi Jesus. Glória a Deus. Olha lá. Esse moleque é lindo, hein? A gente tem só filhos. Graças a Deus. Essa criançada é abençoada. Mas é isso aí, pessoal. Bom, espero que o vídeo tenha ficado bom. Se você tem gostado do vídeo. E fala aí se vocês preferem com lapela ou sem lapela. Se você preferir sem lapela, a gente vai sem lapela, né, amor? Não. Comprou, agora vai se pagar. Vai se pagar. Baratinho. Não tirei um real do YouTube até hoje. Nem sei como me tirei de lá. Eu vou ter que prender com o Beto de novo. Como é que faz? Isso que é pior. Isso que é pior. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos com o tudão pra cima. Já vamos tirar aqui a foto da Thumbnail. E espero vocês para o próximo vídeo do canal. Fala tchau pra galera, amor. Tchau. Fala, vamos com o tudão pra cima. Fala, amor.